Olá esse é o canal a Universidade do Empreendedor Digital para você que não me conhece o meu nome é Felipe e aqui no canal eu crio conteúdo para você que quer iniciar no mercado digital ganhando uma renda extra ou transformando disso seu trabalho em tempo integral e para você que já nos conhece já inscrito no canal seja bem-vindo novamente se você tá gostando do nosso conteúdo eu peço por favor se inscreve no canal ativa as notificações compartilhe os nossos vídeos porque para você é só um compartilhamento é só um clique mas para gente ajuda muito a fazer o canal crescer e continuar criando conteúdo de qualidade para vocês hoje eu vou mostrar uma técnica para vocês bem legal a que os meus alunos do treinamento do Master B já fazem eles aprenderam a fazer que você pode encontrar produtos dentro da Amazon dos Estados Unidos com até 80 por cento de desconto e ter um lucro absurdo revendendo esses produtos dentro da plataforma do eBay e eu também vou mostrar um exemplo para vocês de um produto que ele pode te dar com uma venda de dropshipping aproximadamente aí 23 dólares numa venda a cotação de hoje é tá em torno de 5 e 30 dependendo né do custo efetivo total mas se você pensar que 23 dólares a essa cotação vai dar em torno de 123 reais eu vou mostrar para vocês na tela a essa transação para vocês verem como é possível ter esse tipo de lucro fazendo dropshipping com fornecedor dentro dos Estados Unidos sem estragar sua conta no eBay sem você é ter problema de reputação fazendo tudo corretamente tá então vamos para tela do computador agora vou mostrar para vocês como é que funciona eu espero que vocês se interessem por esse assunto se vocês gostam de trabalhar com dropshipping é possível trabalhar e a prova tá aí vou mostrar para vocês agora então pessoal é onde vocês podem encontrar produtos da Amazon a questão para vender dentro da Amazon americana com até 80 por cento de desconto então eu apresento para vocês aqui o site vipom é ele é um site onde as pessoas que estão tentando vender produtos dentro da Amazon elas precisam ranquear esses produtos tá são produtos de marca própria você não vai encontrar produtos de marca mas você vai encontrar ótimas ofertas no vipom então existem pessoas uma grande parte dos produtos que são vendidos na Amazon eles são vendidos por vendedores é por terceiros tá são pessoas que pagam a Amazon para comercializar os produtos dentro da plataforma e a Amazon faz toda a logística e onde é que entra isso aí aqui para nós como é pessoas que estamos fora dos Estados Unidos estamos querendo ganhar dinheiro lá é uma ótima opção de você achar produtos com grande desconto para você revender em outras plataformas outra trazer para o Brasil tá então como é que você encontra esses produtos você faz um cadastrinho no vipom eu já estou aqui logado a você vai clicar aqui nessa categoria Deus e aqui nós vamos selecionar quais os tipos de desconto que a gente quer então vamos selecionar aqui é 80 por cento ou mais você pode colocar se esse produto ele já tá dentro da Amazon ou se ele tá no com o vendedor na gente coloca que são produtos Fulfilled by Amazon não são aqueles produtos que já estão lá mas você consegue mandar para o teu cliente pelo Prime se você quiser você deixa em instant deals que são os que já estão listados aqui tá e o ranking você coloca do preço mais baixo para o preço mais alto tá certo então aqui ele vai aparecer já o primeiro produto os que estão com maiores descontos tá 85 por cento 85 80 é bolsa você tem produtos de várias categorias você pode vir aqui e selecionar as categorias individualmente tá mas eu vou abrir qualquer produto aqui para vocês verem como funciona então você abre o produto aqui e aqui você tem uma opção de Get Coupon tá você vai abrir esse produto na Amazon então olha quanto é que esse produto tá custando custando na Amazon 9,97 no Vipom ele tá por 1,50 você vai pegar esse cupom aqui tá ele esse código aqui e esse código aqui você vai usar quando você finalizar a tua compra desse produto aqui na Amazon então esse produto produto aqui ele vai sair para você por 1,50 então é é uma ótima forma de você encontrar produtos para você trazer para o Brasil se você quiser vender no eBay eu vou mostrar para vocês um exemplo é que que eu encontrei no Vipom tá que são essas 100 peças aqui de máscara de proteção foi bem agora né da época do do Corona esse problema todo da quarentena então é na Amazon ela tava sendo vendida por 45 e 49 esse mesmo produto um lote de 100 é máscara estava sendo vendido por 81 tá então se você comprasse vamos supor que você anunciasse esse produto aqui no ebay hoje tá é e você comprasse ele na Amazon e mandasse diretamente para o teu cliente então olha só 81.85 menos os 16% da comissão do ebay e do paypal tá 68.75 menos 45.49 você teria um lucro aqui de 23 dólares e 26 centavos com um produto aqui do Vipom sendo vendido lá no ebay que você ia comprar na Amazon com o cupom do Vipom e enviar diretamente para o teu cliente do ebay fazendo dropshipping com um fornecedor dentro dos Estados Unidos tá isso aqui hoje se a gente multiplicar aí por mais ou menos 5.3 que é o que tá o dólar você ia ganhar 123 reais com uma venda tá então essa é uma mega plataforma você pode ganhar muito dinheiro com ela você só precisa ter assim paciência para garimpar e fazer bem bem certinho os cálculos mas eu tenho certeza que você consegue encontrar ótimas opções ótimas ofertas aí para você ganhar uma grana extra bem pessoal como vocês viram né é o produto que eu mostrei para vocês 123 reais de lucro com uma venda um produto que tá em alta demanda agora devido a essa questão aí de coronavírus né é um produto de saúde então é extremamente viável trabalhar dessa forma existem alguns pormenores né quando você vai trabalhar com dropshipping com essas plataformas que acabam dificultando um pouquinho então se você não fizer corretamente realmente você perde conta no ebay você tem problema de reputação então existem alguns pormenores até ensino bem essas essas técnicas no meu treinamento mas é perfeitamente aplicável tá então agradeço a audiência de vocês peço por favor que vocês se inscrevam que vocês compartilhem o vídeo e deixa aí nos comentários aí três palavrinhas só o que que vocês em três palavras o que que vocês acharam do vídeo de hoje para poder nos ajudar a ter um feedback e continuar criando esse conteúdo para vocês tá já é muito obrigado e até a próxima